O que é preciso é gente, gente com dente, gente que tenha dente, que mostre o dente, gente que não seja decente, nem docente, nem docemente, nem delicado a semente, gente com mente, com sá mente, que sinta que não mente, que sinta o dente sã e a mente, gente que enterra o dente, que fira de unha e dente, e mostra o dente potente ou prepotente. O que é preciso é gente, que eu tiro fora com essa gente, essa gente dominada por essa gente, não se sente como a gente, não quer ser dominada por gente nenhuma, a gente só é dominada por essa gente, quando não sabe que é a gente. O que é preciso é gente, gente com dente, gente que tenha dente, que mostre o dente, gente que não seja decente, nem docente, nem docemente, nem delicado a semente, gente com mente, com sá mente, que sinta que não mente, sinta o dente sã e a mente, gente que enterra o dente, fira de unha o dente, que mostre o dente potente ou prepotente. O que é preciso é gente, que eu tiro fora com essa gente, essa gente dominada por essa gente, não se sente como a gente, não quer ser dominada por gente nenhuma, a gente só é dominada por essa gente, quando não sabe que é a gente. O que é preciso é a gente, O que é preciso é a gente, que a gente, exatamente. Obrigado.